Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta, uma calça preta e um tênis branco e também uso óculos. Então pessoal, a gente está se encaminhando aí para o final, a gente está chegando muito próximo do ENEM. As nossas aulas de Física também estão se aproximando do final. Agora é o momento então de vocês começarem a revisar algumas coisas, principalmente aquelas matérias que vocês têm mais dificuldade ou menos afinidade. Certo? Então foquem naquilo que vocês realmente precisam. Mas claro gente, além da revisão, ainda dá tempo da gente aprender alguma coisa nova. Certo? Então se você vem estudando, seguindo um ritmo legal, aproveite agora então para assistir as nossas últimas aulas do Pré-ENEM. Estamos em todas as disciplinas então se encaminhando para o final. Certo? E hoje então a gente segue com a temática de ondulatória. Na verdade então hoje a gente tem a nossa última aula dessa temática. Uma temática, como eu gosto de dizer, sempre aparece no ENEM. Surge bastante. Tanto como o som, tanto como a luz. Certo? E hoje a gente vai ver, nas nossas aulas de ondulatória, a gente conseguiu ver poucos exercícios, questões do ENEM. E hoje a gente vai ver como então que as ondas aparecem no ENEM. Então a nossa aula de hoje é intitulada Ondas no ENEM. Lembrando que vocês podem então entrar em contato comigo pelas minhas redes, se tiverem alguma dúvida. Bom, então hoje a gente vai falar como a ondulatória, que é essa temática das ondas, é abordada no ENEM. Bom, então eu já trouxe aqui para iniciar, uma aula então um pouco diferente do que a gente está acostumado, uma questão do ENEM de 2021, do ano passado. Essa questão especificamente ela vai tratar mais sobre o som. Certo? Então, o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura. Isso aqui é importante a gente saber, né? É uma forma então da gente generalizar a nossa questão, para a gente saber que a gente vai poder então considerar essas barras aqui na imagem, que elas possuem o mesmo material e a mesma espessura. Isso quer dizer que o som vai percorrer por elas de forma constante, né? Independendo então do tamanho, mas o que importa? Material. Lembram que a gente falou em outras aulas, né? Sobre a velocidade do som, que ela varia dependendo do material. No ar vai ser uma velocidade, na água vai ser outra, no ferro vai ser outra. Então aqui a gente tem o mesmo material, isso quer dizer que essa velocidade vai ser constante, tá? Mas de comprimentos diferentes, então aqui que tem a diferença entre elas, conforme a figura. Considere então F1 e V1, o que é isso? F1 vai ser a frequência 1 e V1, velocidade 1, respectivamente. Como a figura, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Então vejam aqui que ele colocou comprimento 1 na barrinha mais curta e comprimento 2 nessa barra mais longa. Então a gente está olhando somente para duas barras, uma mais curta e uma mais longa, certo? E depois ele vai considerar então F2 e V2, são então essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de comprimento maior, comprimento 2, certo? Então a relação entre as frequências fundamentais e a velocidade de propagação respectivamente vai ser... Então aqui a gente tem algumas opções, certo? Para a gente dizer então se F1 vai ser maior ou menor, que é F2, e se a velocidade 1 vai ser maior ou menor, que V2 ou igual, também tem essa opção aqui. Bom, o que eu destaco aqui, né? Comprimentos diferentes. Onde que a gente escuta a palavra comprimento? Quando a gente está falando de som, de ondas. O comprimento de onda, que é o nosso lambda, certo? E destaco aqui também essas outras grandezas, né? Frequência e velocidade. E aqui também, né? São as mesmas. E aí a gente está vendo o quê? Velocidade, comprimento de onda e frequência, que apareceu aqui. Então quer dizer que a gente pode usar essa relação aqui, que a gente já viu. Essa relação aqui, pessoal, ela é extremamente fundamental vocês irem para o Enem sabendo dessa relação, certo? É muito difícil não aparecer então uma questão sobre ondas, que a gente não vai usar essa relação aqui, certo? Até as que eu trouxe aqui hoje, elas são mais variadas, certo? Mas ela é muito importante de se saber operar com ela. Bom, o que eu fiz aqui? Coloquei velocidade da barra 1, igual comprimento de onda da barra 1, multiplicado pela frequência da barra 1. Aqui embaixo, velocidade então da barra 2, né? Velocidade do som aqui que a gente está falando. Comprimento de onda da barra 2, multiplicado pela frequência da barra 2. O que a gente pode considerar? Vejam que essa questão, ela não tem valores envolvidos, certo? Então, é uma questão que envolve muito a proporcionalidade, certo? A gente já vai ver isso. Olha o que está dizendo aqui. A velocidade de propagação do som emitido. Por que eu falei que era importante a gente saber que o material e a espessura eram iguais dessas duas barras? Porque a velocidade de propagação do som nesses materiais vai ser igual. Não importa para a gente quanto que é. A gente não precisa saber disso, os valores. A gente só tem que saber que elas são iguais. E aí a gente pode concluir, né gente? Que a velocidade 1 é igual então a velocidade 2, que é a velocidade do som. Vejam que eu não coloquei valores aqui. Eu só disse então que elas são iguais e que isso é igual a velocidade do som. Claro, considerando então o material dessas barras. E a gente não precisa saber que material é esse. Não precisamos saber o valor. Então, sabendo isso aqui, que V1 é igual a V2, a gente pode olhar para as nossas opções e ver quais delas encaixam. A gente já pode eliminar várias. Vejam que sobra somente a opção B, onde a gente tem V1 igual a V2 e a opção D, V1 igual a V2. Podemos eliminar as outras, certo? E agora a gente tem que olhar para a frequência, que é o que está pedindo. Então, a gente vai ter F1 menor que F2 ou F1 maior que F2. Agora sim a gente vai usar aquela parte da proporcionalidade que eu falei para vocês. Bom, o que a gente consegue saber olhando para o comprimento de onda? A questão já está dizendo para a gente. O comprimento da barra 1 é menor que o comprimento da barra 2. Isso aqui, a gente pode considerar isso como um comprimento de onda nesse caso. Vejam, barra 1 menor que o comprimento da barra 2. Então, a gente consegue saber isso aqui. E olhando para a nossa relação aqui, o que acontece, tá gente? Observem essas duas fórmulas aqui. Como que eu consigo concluir isso aqui, tá? Eu vou explicar agora. A gente sabe que V1 é igual a V2, certo? É o mesmo valor, não importa. Pode ser 1, pode ser 2, não importa. Se a gente sabe que o λ1 é menor que o λ2, certo? A gente tem que manter o mesmo valor aqui. O que a gente faz com a frequência para que se mantenha o mesmo valor desse lado? A gente vai multiplicar por um valor que vai, então, fechar naquele valor ali da velocidade que é o que a gente precisa. E eles têm que ser iguais dos dois lados. Então, se eu tenho um valor menor para o comprimento 1, eu preciso ter, então, um valor maior para F1 para conseguir, então, chegar no valor de V1. E aqui embaixo, o que acontece? O λ2, ele é maior, certo? Então, eu preciso, de uma forma, balancear aqui para chegar no valor fixo de V2, que é igual ao de V1. Então, o F2, ele vai ser menor. Isso aqui, gente, está relacionado também com a questão de proporcionalidade, tá? Por quê? Olhando para essa relação, o que eu posso dizer? λ1 é proporcional a V1. F1 é proporcional a V1. Mas, esses dois aqui entre si, eles são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, tá? Na matemática. Se eu aumento o comprimento de onda 1, eu tenho que diminuir o comprimento de... A frequência 1, tá? Isso é bem importante. Claro que aqui a gente já viu, né? Que, na verdade, o comprimento 1, ele é maior que o 2, certo? Eu estou só olhando para essa questão aqui. E a mesma coisa acontece embaixo, porque elas são análogas uma à outra, certo? Então, cuidado, né? Quando eu tenho uma multiplicação assim, quer dizer que elas vão ter que ser inversamente proporcionais. E isso quer dizer que se eu aumento 1, a outra diminui e vice-versa, tá? E aí, como eu disse, se o comprimento de onda 1 é maior, é menor, desculpa, que o comprimento de onda 2, a gente vai ter, então, que a frequência 1, que está relacionada com esse comprimento, vai ser, então, maior que a frequência 2. Vejam que somente inverteu aqui, né? A gente estava com o sinal para esse lado e agora ficou para o outro. Então, a gente já consegue ver a nossa opção correta, né? Que vai ser, então, a letra D. Certo, pessoal? Aqui vejam que a gente não usou cálculo, a gente não precisou fazer contas. Essa é uma questão que, realmente, a gente só precisava saber esta relação aqui. Bom, passando, então, para a próxima. Essa é uma questão do Enem de 2020, do PPL, certo? Que é para pessoas privadas de liberdade. Para quem gosta, então, de pesquisar as questões do Enem, o PPL é uma boa opção. Geralmente, tem, então, questões parecidas com a prova, né? A aplicação regular. Porém, elas têm alguns aspectos diferentes e é muito interessante dar uma olhada. E elas são questões que poderiam ser aplicadas no regular, normalmente. Vamos lá. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Então, é como se houvesse, né, um filtro aqui que vai fazer, então, que só passe uma dessas direções. Porque a onda da luz, ela é transversal. Lembrem que ela é uma onda eletromagnética, que a gente vai ter componente da eletricidade, mas também a componente do magnetismo. Por isso que ela é eletromagnética. E, geralmente, uma delas vão vibrar em direções diferentes. A gente vai ter, então, a elétrica vibrando, por exemplo, na vertical e a magnética vibrando na horizontal. Pode ser invertido, tá? Isso não tem uma ordem. O que importa, então, é que a gente vai fazer um filtro, né, e elas não vão passar em determinado sentido. Então, com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório D. Então, a gente fez, né, uma aula somente sobre esses fenômenos aqui. Dispersão a gente acabou falando depois. Então, a gente vai dar uma revisada agora. O que é a difração? Que é a nossa primeira opção aqui. A gente poderia ter, então, uma onda plana, com frente de onda plana, né, assim, parecida com a nossa onda do mar. Ela não é totalmente plana, né, gente? É só um exemplo. E a gente vai passar, então, essa onda por uma fenda, muito pequenininha. O que acontece com essa onda que antes era plana? Ela vai, então, começar a se propagar de uma forma mais circular, né, com as frentes de onda de forma circular. Isso é a difração. É quando a onda, ela vai, então, ultrapassar obstáculos e, assim, vai continuar se propagando, né? A gente falou sobre isso aqui. E eu dei como exemplo a questão do sinal do Wi-Fi. Como que ele funciona? Como que ele chega, então, a todos os locais da nossa casa? Que qualquer frestinha, né, espacinho, ele vai conseguir passar. Tá, aqui tem uma imagem, né, ilustrativa, a questão da, de como que funciona a onda na água, né, um exemplo de na água. Certo, então, parece aqui que a gente está falando sobre vibração em apenas uma direção, seja ela vertical ou horizontal. Não. Tá, então, a gente não está falando sobre isso. Então, essa opção não está correta. Passando para a dispersão. A gente falou sobre a dispersão da luz na nossa última aula, certo? Onde a gente tinha a luz branca passando por um prisma, por um meio transparente. Então, ela saiu, né, da luz, do nosso ar, por exemplo, e passou para dentro de um prisma. E aqui a gente tem as velocidades diferentes relacionadas a cada comprimento de onda, né, de cada cor desse espectro. E a gente acaba vendo, então, a luz branca se separando em várias cores. E aqui, né, quando ela sai do prisma, esse fenômeno, ele é ampliado. E isso aqui é a mesma coisa que acontece com o arco-íris. Só que ele acontece, então, nas gotas de água. É o mesmo efeito que acontece no arco-íris. Só que, claro, de uma forma muito maior e não somente em um prisma, né, são várias gotas, então, que vão formar esse fenômeno do arco-íris. Então, de novo, a gente não está falando de direção. A gente não está falando que parou de passar a luz branca, que houve um filtro. Não, ela só se separou. Passando para a próxima. Reflexão. Onde a gente tem, né, em relação à luz, a gente pode falar dos espelhos. Mas a reflexão, ela é um fenômeno que também vai acontecer no som, né, a questão do eco que a gente conversou. Mas na luz, a gente tem principalmente o espelho como exemplo. Então, vejam que aqui, né, tem o raio incidente e o raio refletido. De novo, não houve um filtro aqui, né, a gente tem o mesmo raio que incide, é o mesmo que vai ser refletido. Então, a luz, né, não houve modificação aqui. Então, de novo, não é esta opção. Refração. Então, o que é a refração? Que a gente já viu também. A gente vai ter a luz, então, passando em um meio. Pode ser o ar, né, como está aqui na imagem. E depois a luz, então, passou para a água, que é um meio dois. Pode ser outros meios, certo? O que acontece? A gente tem um ângulo de incidência, mas a velocidade da luz, ela vai perder velocidade aqui. Na verdade, ela já diminuiu quando ela entrou em contato com a atmosfera. Porque quando ela está no vácuo, ela vai ter, então, aproximadamente aquela velocidade da luz que a gente conhece, né, um valor muito alto. Quando entrou no ar, na atmosfera, já perdeu um pouquinho de velocidade, bem pouquinho. E quando entra na água, ela perde velocidade de novo. E daí a gente tem um índice de refração diferente, então, que vai ser maior do que esse de cima, que vai fazer, então, que haja esse ângulo de refração. Então, ela vai dar uma entortadinha aqui, né? Ou pode ser para cima, tanto faz. Certo? O que eu quero mostrar aqui é que vai haver, então, um desvio da luz. Por isso que acontece esse fenômeno aqui que a gente está vendo na imagem. Ó, essa pessoa aqui está tudo bem com ela, né? Só que, o que acontece quando a gente olha para a água, o corpo, né, dessa pessoa, ele foi, então, deslocado, né? Parece que ele mudou de lugar, mas não, é só a imagem que a gente está visualizando aqui. Está tudo bem com essa pessoa. Então, de novo, gente, vejam que a imagem, ela permaneceu, de uma certa forma, conservada, ela só foi deslocada. Então, não está falando, de novo, em direção, né, vertical ou horizontal. Então, de novo, não é um filtro, que é o que a gente está buscando. E a nossa última opção, polarização. Aí, pessoal, a gente vai falar de polarização agora, que é um fenômeno que a gente ainda não falou, que é bem importante e que acontece principalmente com a luz, a gente consegue observar ele. O que é polarização de ondas? polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção ou plano através da passagem em um dado meio, chamado de polarizador, que é justamente o filtro que eu estava falando para vocês, né? Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Então, por isso que o som, a gente não consegue polarizar ele. Ele é uma onda longitudinal. Já a luz é uma onda do tipo transversal. Certo? A luz é do tipo transversal. O que está acontecendo aqui? Pelo que a gente leu, a gente já consegue ver que é polarização o fenômeno que a gente está buscando. Mas vejam aqui nessa imagem o que está acontecendo. Eu tenho, então, aqui a emissão de uma onda. Vejam que ela tem, então, vários sentidos. Certo? Tem uma espécie de um filtro aqui que é o nosso polarizador e ela vai passar, então, somente na direção vertical aqui que é o que a gente está vendo no desenho. Certo? Passou na, desculpa, na direção horizontal. Ela tem uma quebra aqui nesse filtro e vai passar, então, somente em uma das direções. Não importa a direção que a gente está falando se ela é horizontal ou vertical, mas a gente visualiza aqui, ó, que antes ela estava em várias direções. mas aqui passou só uma. E isso, pessoal, é o que acontece com o óculos. Ó, o que acontece? A luz chega, então, nesse óculos. Vejam que aqui a gente está vendo uma ondinha azul e uma vermelha e outra azul. A azul, ela está na vertical e a vermelha está na horizontal. E aí passou pelo óculos. Quais passaram pelo óculos? Somente as azuis que estão na direção vertical. Então, esse óculos aqui, né, ele vai filtrar as ondas na direção horizontal. Certo? E isso aqui não acontece somente com os óculos 3D. O nosso próprio óculos de sol, ele é, de uma forma, o polarizador. O óculos escuros, né? O meu óculos, por exemplo, de grau, ele tem também antirreflexo. E ele vai, então, filtrar alguns tipos de luzes de celulares, computadores, que são nocivas para o nosso olho. Ele filtra. E, além disso, tem também as luzes azuis, que são os óculos mais modernos. A gente tem a lente com filtro azul, que a gente consegue visualizar que ele vai bloquear essas luzes azuis, que são as que vêm, então, também de celular e computador. Então, às vezes, a gente não consegue ver tão bem, né? Parece, assim, que o meu óculos, ele é transparente, né? Que não tem nada. Mas, sim, ele tem, então, esse filtro do antirreflexo e também existem outros. Então, sim, pessoal, a nossa resposta correta aqui é o efeito, né? O fenômeno de polarização. Bom, outra questão, então, do Enem, certo? Essa aqui, então, do Enem de 2018. A figura representa um prisma óptico. A gente falou no efeito de dispersão na nossa última aula e também falamos há pouco tempo. Constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelhas, azul e verde. A luz branca que geralmente a gente vê, né? Que se separa em todas as cores, a gente vai ter a separação somente em três cores. Incide, então, na face A, emerge na face B, porque ela vai sair, né? E após, ele vai ser refletido por um espelho. Tem um espelho aqui embaixo. E depois vai incidir em um filme para fotografia colorida, revelando três pontos, que são as três cores que a gente está falando. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Bom, então aqui a gente precisa rever o conceito de dispersão da luz, certo? E também chama a atenção para essa questão aqui que a gente falou na última aula, que estava invertido, né? A gente falou, na verdade, de comprimento de onda e hoje a gente vai falar sobre a frequência. A velocidade de propagação média da luz em um meio transparente é menor do que a velocidade da luz. E isso vai depender, então, da natureza desse meio, mas também da frequência da luz. e cada cor, pessoal, do espectro, a gente vai ter frequências diferentes. Vejam. Então, a frequência menor é o vermelho e a frequência maior o violeta. Vejam que o comprimento de onda é exatamente o contrário. A gente tem, então, um certo comprimento de onda aqui que vai ser menor, então, do vermelho. Então, a luz de alta frequência, violeta, se propaga mais lentamente do que a luz de frequência mais baixa, o vermelho. Então, a gente pode considerar de forma geral que quanto menor a frequência, maior será a velocidade. Quanto maior o comprimento de onda, maior será a velocidade. Então, vou trazendo essa informação para cá. O que a gente está vendo aqui? Ele já trouxe os valores para a gente, mas é do comprimento de onda, certo? Então, a gente tem que observar para o comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior a velocidade. Então, a velocidade cresce nesse sentido aqui. Então, o vermelho possui a maior velocidade. Depois o laranja, depois o amarelo, enfim. Então, quanto maior a velocidade, menor será o ângulo de refração. Então, quer dizer, né, que ela não vai virar tanto, né, quanto menor a velocidade, menor vai ser, quanto maior a velocidade, desculpa, mas ela vai seguir retinho, certo? Ela não vai ter um ângulo muito grande ali da refração. Bom, por que que a gente já pode cancelar essas duas aqui? Porque, vejam, ele está pedindo de baixo para cima, tá? Então, a cor vermelha, ela não pode ser a última. Ela é a que tem velocidade maior e é o que a gente está procurando. Porque, vejam, vermelho, sai daqui, vem para cá, bateu no espelho e vem para cá. Então, a primeira cor tem que ser o vermelho. Ela não pode ser a última. Lembrem que a gente só está olhando, então, para a cor vermelha, verde e azul, certo? Então, a gente já pode cancelar essas duas aqui. E a gente tem que cuidar justamente isso, a gente tem que seguir nessa direção. Qual é a direção que a gente tem? vermelho, verde e azul, porque é as únicas três cores que a gente está analisando. Então, qual é a opção que vai encaixar melhor para a gente aqui? A primeira, que a gente seguiu, então, da velocidade maior para a velocidade menor e essa vai ser a nossa opção correta. Certo, pessoal? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. E aí Legenda Adriana Zanotto